Eu cantava no latinho meu girassol De lembranças tantas legros do teu lugar Sobrando de filantros, de voando pelos campos Chegando com os invalantos a unhar Passa ao tarde, lembrançando o ar De lembranças tantas legros do teu lugar Sobrando de filantros, de voando pelos campos De lembranças tantas legros do teu lugar Sobrando de filantros, de voando pelos campos De lembranças tantas legras, de voando pelos campos O arco que eu encher, eu deixei que vou me pagar Cada noite me beijo, eu sei que é certo e pode me dar Esse amor, o amor está por me dar Está por me dar, está por me dar Não vou deixar de me levar De lembranças tantas legras, de voando pelos campos Legenda Adriana Zanotto